Eu tô mais linda Nossa, como eu tô linda Minha gente, hoje eu tive Olha, visita lustre Aqui Olha, nega Deixava assim Minha ansiedade Que é Ketley Diga oi 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 Bom, gente, eu tô comendo aqui Isso é mingau Mas meu esposo tava fazendo tipo papo Aí chegou a Salvador aqui E ela ajeitou Aí eu tô comendo aqui Minha gente Eu ganhei até lençol hoje, minha gente Depois eu vou mostrar vocês da vizinha Porque eu estava sem lençol E ela já apareceu Diga oi Oi Tudo bem? Diga tudo bem? Ela parou Aí já já volto com vocês Pra mostrar o lençol, minha gente Que eu ganhei Tudo cheiroso Minha gente, a vizinha veio Trouxe lençol Né? Que eu tava sem lençol Lençol aqui, ó Botou fronha Arrumaram Arrumaram o meu quarto, minha gente Lavaram minha louça Aí, peraí Que eu tenho que andar devagarzinho Minha gente, ó Lavaram a louça Já deixaram a janta A mistura pronta aqui Só passar Olha aí Ajeitaram tudo, minha gente Tá bem arrumadinha Eu vou jantar daquele jeito Ó, ajeitaram tudo Tudo bem arrumadinho Bom, gente Todo mundo foi Pra suas casas Comi Este meu bucho Vocês viram aí Limparam minha casinha todinha Eita que eu já tive Um dia de princesa Quer dizer, uma noite, né? Aí a vizinha, né? Trouxe essas fronhas Que eu não tinha, minha gente Não vou dizer a vocês Que eu tinha Trouxe essas fronhas É um cheiro tão gostoso Aí a roupa dela é cheirosa Viu, minha gente? Aí eu tô com lençolzinho aqui Bem cheirosinho Hoje eu vou dormir Com a princesa Bem cheirosinha Então esse foi o vídeo Bem pequenininho, gente Só pra vocês verem Como é bom assim, né? Quando chega assim Alguém pra lhe visitar É muito bom Muito gostoso Vocês se sentem bem Né? Um cheirinho E até o próximo vídeo Agora eu vou dormir Que eu tô com sono Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau